Eu jogo Dragon Ball Z do Camberon Bom, tô de volta aqui Faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal Peço até desculpa aí pra vocês Mas tô retornando aqui E no hype, né? Do sétimo aniversário Então eu vou dar continuidade aqui A uma série que eu trouxe há um tempo atrás Sobre cards que vocês precisam ter Na conta de vocês Então eu vou trazendo aqui Personagens que são bem fortes E que vão transformar a conta de vocês Então pra começar aqui, né? Vamos falar aqui Claro, eu vou falar aqui dos dois Dos dois cards do sétimo aniversário Como eu disse, aproveitando aí o hype, né? O hype do aniversário que tá há poucos dias de acontecer Então eu vou, obviamente, tratar aqui dos dois cards principais Dessa celebração E pra começar eu vou falar sobre o Goku e Vegeta God É um card muito bom E... Pra começar aqui falando da Leader Skill deles, né? Que tem uma característica diferente, né? Que eles deram o pontapé, né? No caso, os dois cards aqui do sétimo aniversário Eles deram início a uma nova dinâmica da Leader Skill Que no caso aqui eles dão um bônus extra Pra uma determinada categoria Então eles são líderes 170% de duas categorias Bayon, Super 100 e Movie Heroes Então ela é líder 170% geral Além de dar 3 de Ki Ou seja, padrão aí dos novos líderes de categoria, né? Do jogo Pelo menos dos principais E aí O atributo extra, né? O novo atributo que eles trouxeram pro jogo É que eles dão Um boost de 30% de ataque e defesa Para personagens da categoria Kamehameha Bem legal, né? Categoria bem extensa Com diversas opções E no seu super ataque Lembrando que ele tem dois super ataques, né? Por ser um card LR Ele tem um super ataque e ultra E no super ataque ele tem um aumento de ataque e defesa E causa colossal damage ao inimigo E no caso do ultra super ataque Ele tem um aumento de ataque e defesa E causa mega colossal damage ao inimigo Obviamente um dano maior E esse aumento de ataque e defesa É de 20% Infinito, né? O que é muito bom Ou seja, é um card Excepcional para eventos longos Eu gosto muito dos cards assim, né? Temos aí inclusive Alguns cards Dessa forma, né? Como por exemplo O Trunk Stack O Gohan Super Siding 2 AGL Enfim, dentre outros cards, né? E para a passiva dele Eles tem também uma outra característica Que eles trouxeram também no jogo, né? Na época E agora temos outros cards, né? Que tem essa habilidade Que no caso é uma intro, né? Uma animaçãozinha Que... Assim que eles aparecem no turno Rola essa animaçãozinha Então é bem legal Então ao iniciar o turno Assim que eles entram na batalha Eles... Eles aparecem lá com essa animaçãozinha E eles tem guarda ativa Contra todos os ataques Após iniciar o turno E tem 77% de ataque e defesa E ganha 1 de Ki Por... Orb de tipo obtido Ou seja, no caso Orb Tech, né? E ainda além disso Ele ainda ganha 120% De ataque e defesa E mais 1 de Ki Por Orb obtido Então ele vai acumulando Ele é um Orb Change, né? Basicamente Então aí Quanto mais Orbs ele tem Mais chance de... Ele ganha mais ataque E mais defesa E ainda Tem a chance de crítico Em 7% Por Orb Rainbow Ou seja Aquela bolinha branca, né? Que a gente... Que a gente pega Então Quanto mais Quanto mais Orbs desse tipo A gente pegar Maior a chance De ele dar um crítico Então é bem legal E ainda tem chance de... De dar um super ataque Quando tem... Quando alcançar 20% 20 ou mais de Ki Então ele lança Um ataque adicional E tem ataque efetivo Contra todos os tipos Quando... Quando... Ele dá outra super ataque No máximo No caso aqui Quando ele atinge 24 de Ki Então é uma card bem legal E a gente transforma, né? A gente tem transformação No caso aqui Tem Active Skill Que é uma transformação Para o Super Saiyan Blue Os dois se transformam Em Super Saiyan Blue E a condição aqui É bem simples Ele se transforma A partir do quarto turno Da batalha Então bem... Bem de boa Um card muito... Muito... Muito versátil Muito simples de se usar E aqui vamos olhar Na minha opinião É um dos cards É um dos ataques mais lindos Que tem no anime Na verdade Digo mais É o ataque mais lindo Do anime Até hoje Que eu já vi Então aqui Na transformação Que eles mudam basicamente É... No super ataque E na passiva Então vamos ver aqui a mudança Que eles sofrem, né? Com essa transformação Eles tem um grande aumento De ataque e defesa Por um turno E causa Colossal Damage Ao inimigo E na... E no ultra super ataque Eles tem um massivo aumento De ataque e defesa Por um turno E causa Mega Colossal Damage Ao inimigo E ainda eles podem Desabilitar As ações do inimigo Ou seja Eles podem stunar O inimigo Em outras palavras Então Esse aumento de ataque E defesa É de 50% No caso Do super ataque E No ultra super ataque Isso aumenta de 100% E agora vamos Vamos para a passiva Na passiva Ele tem Um boost ainda melhor, né? No caso aqui É... Eles começam logo de cara Com 177% De ataque e defesa Mais Um adicional De 2 de ki Por orb Obtido E ainda tem uma chance De 30% De crítico Como vocês viram ali E chance De esquivar Dos ataques Inimigos Incluindo Super ataque E ainda ganha Ele tem 7% De chance Aliás Ele tem Essa chance De evasiva É de 7% Por orb Rainbow obtido Ou seja Aquela bolinha branca Que eu falei, né? Que a gente pega No... Na batalha, né? Eu tô explicando assim Porque pode ter Gente novata, né? Então por isso que É importante, né? A gente Tentar explicar aqui O máximo que puder E ele tem Ataque efetivo Contra todos os tipos Quando tem 16 de ki Quando a gente Atinge na barrinha lá 16 de ki Ou mais E ainda O super ataque adicional Quando tem 20 de ki Ou mais E uma chance média De performar Um crítico Nossa E tem uma chance média De performar Ao crítico Além de chance média De se esquivar Dos ataques inimigos Incluindo super ataque Então aqui Obviamente ele vai ser Um... Um card de... De combo, né? Já que ele tem Crítico aqui na Na sua passiva, né? E deixa eu ver aqui A chance média 30% dos dois Tanto pra esquivar Quanto pra dar o crítico E não para por aqui Porque ele ainda tem Uma active skill Que no caso aqui É uma active skill De ataque Basicamente Então Eu aconselho que O aconselhado aqui É mais pro final Da batalha Então você vai Finalizar a batalha Aí você vai E utiliza Essa active skill É a mesma active skill Por exemplo Do... É, pronto As active skills Dos cards Do quinto aniversário Por exemplo Do quinto aniversário Do super side É, active skill Dos cards Do quinto aniversário Só que no caso aqui Ele se... Ele faz a fusão, né? Ele faz a fusão Eles fazem a fusão Pro godita E aí dá um ataque lá E performa Um crítico E ali, ó Performa um crítico Ele causa ultimate damage Já o inimigo E... Todos os ataques Dele são Críticos E... Pra ativar Essa habilidade Ativa Ele precisa A gente precisa Tá com 50% Ou menos De vida Quando tiver Enfrentando Um inimigo Não, aliás Eu... Não, aqui eu confundi Eu não sei se... Eu não tenho certeza Que se... É quando o inimigo É... Quando o inimigo Tá com 50% De vida Ou menos Acho que é Se não me engano É quando o inimigo Tá... É... Tá com 50% De vida Ou menos Ou quando a gente Tá com 50% De vida Ou menos Então é isso E aqui os status Dele não muda, né? Mesma coisa Então é isso Isso aqui É o... Os God Boys, né? Como a gente chama E agora vamos para Os Mamacos Os Super Saiyajins 4 Bom, então vamos agora Para o Super Saiyajin 4 Para os Mamacos Começando aqui É basicamente A mesma ideia, né? No caso Na Leader Skill Eles dão 180... São leaders 180% De duas categorias também Fused Fighters E GT Heroes E ainda tem Um Boost De 30% De ataque e defesa Para a categoria Kamehameha Também A exemplo do outro E aqui No Super Ataque Eles tem um aumento De ataque e defesa E causa Colossus Damage Ao inimigo E no caso do Ultra Super Ataque É a mesma coisa Só que Um dano maior, né? No caso aqui Mega Colossus Damage Ao inimigo A rede que seja a mesma coisa Do outro Isso Então ele tem Stack Infinito Nessa questão aqui O que é bem interessante Na passiva Também eles tem Uma animaçãozinha Uma introzinha Uma introduçãozinha Assim que eles entram Na batalha Assim que eles Aparecem no turno Melhor dizendo E também eles tem Guarda Ativa Contra todos os ataques Quando inicia a batalha Ganham 77% De ataque e defesa Mais um de Ki Por Orbe De Ki Obtido No caso aqui Por 7 turnos E além disso Eles tem 120% De ataque e defesa Por E mais um de Ki Por Orbe Do tipo Obtido No caso aqui O Orbe Físico No caso Os God Boys Lá são do tipo Tech E ainda tem Uma chance De 7% De performar Um crítico Por Orbe Rambo Obtido E ainda Lança um Super ataque Adicional Quando a gente Dá 20 de Ki Ou mais Para eles E ainda tem Ataque efetivo Contra todos os tipos Quando ele Chega no máximo De Ki Que no caso É 24 Mesma coisa Basicamente Dos God Boys E também É exemplo Dos God Boys Eles tem Uma habilidade ativa Que no caso Aqui Diferentemente Do outro Que tem Uma transformação Aqui no caso Eles fazem A fusão Para o Godita E a condição Aqui é bem simples É igual A transformação Para o Blue Que no caso A atingir O quarto turno Da batalha Eles fazem Essa fusão Eles podem Ativar Essa habilidade E aí eles Viram o Godita Os Godita Super Saiyan 4 Mas antes Vamos ver aqui Os stacks dele É No HP Ele fica com 29 22 mil 29 é Complicado Embaçado Ainda não estamos Nesse nível 22 mil De HP 22 mil De ataque E 12 mil De defesa No caso Aqui eles tem Pouco menos De defesa Do que Os God Boys E aqui Vamos direto Para o Godita Super Saiyan 4 Que no caso Aqui tem Um grande aumento De ataque E defesa Por um turno E causa Colossus damage Ao inimigo E no outro Super ataque Um massivo aumento De ataque E defesa Por um turno E causa Mega Colossus damage Ao inimigo E também Eles podem Estunar O inimigo Então é Basicamente Uma cópia Do Do outro card Lá Então eles são Muito similares Nessa questão Tirando uma Outra característica Que é particular De cada um Então Ele tem ataque E na passiva Dele Ele ganha Ataque De defesa Em 177% Mais um boost De Ki Mais 2 Por orb De tipo Obtido No caso Aqui o orb Dele E chance De performar O crítico E reduzir O dano Do inimigo Em 7% Por orb Rainbow Obtido Então aqui Já temos Uma pequena Diferença Que no caso Do outro Era só A chance De crítico No caso Aqui Além de dar Crítico Ele pode Reduzir O dano Recebido Ele tem Ataque De efetivo Contra todos Os tipos E chance Média De performar Um crítico E alta Chance De dar Um super Ataque Então no caso Aqui Ele tem 30% De performar Um crítico E 50% De performar Um super Ataque Adicional E alta Chance De esquivar Dos ataques Dos super Ataques Inimigos E ele Caltera Esse super Ataque Não é uma Trata Erística Dos Super Sardines 4 Todos eles São Desse Jeito E essa Alta Chance Também Aqui É de 50% Também Interessante E claro Ele também Tem um Active Skill Que no caso É exemplo Do Dos Blue Boys É um Active Skill De ataque Só que no caso Aqui É É só um Ataque Mesmo No outro Eles fazem A fusão E atacam E Para Ativar Essa habilidade Ativa A gente Presta Já está Com 50% De vida Ou menos Quando enfrenta Um inimigo Aliás É a mesma Coisa do Outro Então tem Que estar 50% De vida Ou menos E aqui Temos as Categorias Dele Lembrando Que Dando destaque Aqui Para o Nome De categorias Que eles Fazem Parte Todos Dois O que Credenciam Eles Como Um dos Melhores Cards Do jogo E aqui Os stacks Dele Que não Mudam Muito Interessante No caso Aqui Os stacks Que eu falei Os status Dele Aqui É no Máximo Então é Isso Vamos Aqui Só Aumentar O hype Do Sétimo Aniversário Vocês Podem Ver Aqui Que é Um Card São Cards Bem Similares Quase Cópias Um Do Outro Claro Com Uma Outra Diferença Então Aqui Basicamente Fica Ao Critério Ao Gosto De Cada Um Aqui Escolher Então Não sou Eu Que Vou Dizer O que Você Deve Correr Atrás Claro Que Todo Mundo Vai Querer Buscar Os Dois Mas No meu Caso Eu Até Aconselho Isso Que É Bom Investir Pelo Menos Primeiro Em Um Banner Você Investe Primeiro Num Banner Para Tentar Conseguir O Principal Porque A Ideia Aqui É Conseguir Pelo Menos Um Garantir Pelo Menos Um Dos Principais Né Porque É Como Diz O Ditado Melhor Um Passarinho Na Mão Do Que Dois Voando Mais Ou Menos Isso A Ideia Então Não adianta A gente Correr Atrás Dos Dois Ao Mesmo Tempo Porque Aí A gente Vai Acabar Sem Nada Pode Correr O Isto De Acabar Sem Nada Então A minha Estratégia Aqui Vai Ser Focar Em Um Banner Primeiro Até Conseguir O Principal E Depois Eu parto Para o Outro Para Conseguir Também Tentar Conseguir Eu estou Bem esperançoso De conseguir Os dois Cards Nos Outros Aniversários Acho Que Do Quinto Em diante Foi No Quarto Eu não Tive Sorte Mas Do Quinto Em diante Eu sempre Consegui Os dois Cards Então Vamos ver Aqui Se a gente Consegue Se eu Consigo Mais Uma Vez Os dois Cards Principais Beleza Confesso Que bateu Uma Duvidazinha Aqui Eu Estava Assim Antes Eu estava Querendo Ir atrás Dos God Boys Depois Eu Eu quis Focar Agora Eu procurei Eu resolvi Ir atrás Dos Mamacos Dos Super Sadie 4 Mas Vamos ver Pode ser Que eu mude De novo Porque Eu estou Pensando Aqui Na Nos Times Nas Categorias Aqui Então Eu vou Dar uma Analisada Aqui Nas Categorias Que são Mais Que é Mais Vantajosa Para mim As Categorias Que vão Ser Melhores Para o Meu Caso Para a Minha Conta Aqui Para Focar Primeiro Então Vamos Ver Daqui Para lá Daqui Para o Dia do Banner Chegar Eu decido Então É isso Deixe aqui Nos comentários Se vocês Estão Ansios Obviamente Que estão Se vocês Vão Investir Pesado Em Um Dos Banners Qual Vai Ser O Critério De Vocês No Gasto Dos Banners Deixe aí Qual Card Que vocês Preferem Mais Vamos Interagir Então É isso Se Você Ainda Não É Inscrito Aqui No Canal Seja Muito Bem Vindo Se Inscreve E Ative As Notificações Para Não Perder Os Próximos Vídeos Eu Vou Ficando Por Aqui Falou